O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A nona vara federal de Porto Alegre decidiu no dia 17 de dezembro que a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, não pode repassar a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, os serviços de coleta e análise de amostras para o monitoramento da bauneabilidade das águas marítimas do litoral norte gaúcho. A decisão, deferida em caráter liminar, foi motivada por uma ação do Ministério Público Federal que alegou a ausência de estudos e discussões prévias com o grupo de trabalho responsável pelo saneamento dos municípios litorâneos. Segundo o MPF, com a celebração do convênio entre FEPAM e Corsan, caberia à primeira apenas compilar os dados recebidos e divulgá-los, enquanto o controle do procedimento ficaria a cargo da segunda. Para o Ministério Público Federal, não seria possível admitir a atribuição de parcela relevante da atividade de monitoramento a um dos causadores, por ação ou omissão de poluição das águas do mar. Em sua decisão, a juíza Clarides Hammer assinalou que a implementação de um sistema de esgotamento sanitário adequado nas cidades gaúchas de Torres, Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Xangrilá e Cidreira é tema de ações em andamento na Justiça Federal. Os serviços de água e esgoto desses municípios são fornecidos pela Corsan. Clarides Hammer também entendeu que não é possível transferir para o fiscalizado, no caso a Corsan, o poder dever de fiscalizar a atividade constitucionalmente atribuída à FEPAM. A juíza determinou à FEPAM que mantenha a atividade de monitoramento da bauneabilidade nos mesmos moldes observados nos anos anteriores. Cabe agora recurso da decisão ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Normalmente, em novembro de cada ano, a FEPAM fazia contratos com laboratórios para auxiliarem os técnicos da instituição na coleta e análise das condições das águas com vistas à bauneabilidade, especialmente no período entre a segunda semana de dezembro e o início de março. Este ano, a FEPAM não realizou os contratos e decidiu repassar para a Corsan, pela primeira vez, o trabalho de coleta e análise da bauneabilidade no Rio Grande do Sul. Além dos problemas apontados pelo Ministério Público Federal, a medida envolve outras questões operacionais, como, por exemplo, as análises de bauneabilidade terem sido feitas entre as sextas e os domingos, quando o movimento de banhista é maior, para a divulgação posterior. No entanto, de modo geral, à Corsan, os técnicos não trabalham sábados e domingos. Por isso, a coleta está sendo feita na segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto